Música Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o vitor Deus tem que mudar por mim Seus mãos não podem ser frustrados Minha esperança está nas mãos do grande Eu sou, meus olhos vão ver o impossível Acontecer Deus, aliança, Deus que promessa Deus que não é homem, dá em si Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Hoje, aliança, Deus que promessa Deus que não é homem, dá em si O que ele prometeu na tua vida, ele vai cumprir Ele vai cumprir O Senhor não deixa que uma palavra só Ele caiu por terra, não Mas tua palavra vai se cumprir Aplausos a Deus, Jesus Cristo Glória a Deus 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 Glória a Deus